Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Youtubers Life. Pessoal, já temos aqui um pedido da Network, temos que fazer um detonado de um jogo antigo, coisa que geralmente não funciona, mas é um pedido absurdo que a Network manda para a gente. Vamos tentar cumprir. Eu convidei aquela menina da festa aqui para casa para tentar aumentar a amizade, de repente partir até para uma outra cena, né? Vamos ver. Vamos tentar dar uma flertada aqui. Passar rapa, né mano? Tá, esse aqui é o objetivo que eu falei, até o 8 de abril a gente tem para fazer isso. Certamente teria que promover esse vídeo porque é um vídeo que não deve virar, mano. Não deve virar. Detonado, um jogo de 8 de março, sem ter gameplay, sem ter nada, um jogo que está meio em baixa, não deve funcionar. Ah, estamos quase batendo 2 milhões de inscritos. Estou ainda na busca incessante de tentar contratar pessoas. Não vem funcionando muito bem, não sei por que motivo. Vamos botar esse cara para fazer alguma coisa. Vai ser detonado, detonado, cara. Detonado na máquina 1, né? Ele é o cara da estação 1. Não pode deixar a menina descer a escada, não. Marcar encontro, contratar colaborador. Vamos ver se agora vai. Eu sei que ela não tem experiência nenhuma, ela está tudo nível 1, mas só o fato de eu conseguir contratar já vou estar satisfeito demais, cara. Bom, eles tocam a mão ali, não sei o que, pá, pá, pá. Mas não contrata, é isso que eu acho estranho, cara. Eu não sei o que está faltando, velho. E aí a barra volta, perde toda a amizade. Eu não entendo o que acontece, mano. Eu não entendo realmente o que acontece, cara. Você perde toda a amizade que você tinha com a pessoa e você não contrata, é isso que é o pior. Eu não sei o que está rolando aqui, mano. Não sei se é um bug do jogo, eu não sei, cara. Eu não faço ideia do que acontece, cara. Ele faz toda a cena como se fosse contratar, eles tocam a mão ali, não sei o que, tal, 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 mas não acontece, velho. E aí você perde toda a amizade que você conquistou. Eu não sei o que está acontecendo, velho. Não sei, mano. Não sei se é um erro do jogo, se eu estou fazendo alguma coisa errada, cara. Não faço ideia, velho. Sinceramente. Esperar a menina sair do banheiro aqui pra botar ela pra fazer alguma coisa. A outra desceu aqui embaixo, né. Fazer o vídeo. Essa merda aqui, mano. Ai, sai fora daqui. Nem sei o que que era. Não dá pra ficar lendo essas mensagens, não. Aqui dá pra meter mais um detonado. Vai ser o segundo. Ali consta que está zero porque o cara ainda não postou. Mas será o segundo, na verdade. Segundo detonado. Deixa eu ver o que temos aqui. Consegui 2 milhões de inscritos, finalmente. Subimos de nível, hein. Não, ainda não. Mas está muito perto, velho. O cara já terminou também o dele ali. Tem que subir toda a barrinha que eu perdi. Incrível, cara. Incrível. O pior é que agora demora mais pra você ver o barrinha. Esse que é o mais estranho. Eu tenho que ficar de olho no jogo que a Network pediu lá, né. No vídeo que eles pediram. Porque tem o prazo do dia 8 de abril pra mandar esse vídeo. No máximo, né. Que o vídeo em questão está onde... Consiga mais as aliações. Ah, como era isso que eu queria ver. Ah, blá, 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 blá. Ah, blá, 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 blá. Tá, é esse aqui, ó. Latino Trailer Park. É um detonado. É esse segundo vídeo aqui. Que está com 61 mil views. E precisa de 640 E3. Então vamos ter que promover muito isso aqui. Sei que financeiramente não adianta muito. Financeiramente não é viável. Mas só pra cumprir a meta da Network que eu estou fazendo. Eu vou ter que ir ali para o evento, né? Tá, aqui dá para fazer um... Acho que vai ser o quarto detonado, na verdade. Não, o terceiro detonado, né? Porque o segundo detonado está na mão da menina. É o terceiro. Tá, tem que me vestir para ir na paradinha ali. Ah, nem vou mudar de roupa. Como assim, membro? Infelizmente, esse mês você não conseguiu alcançar a meta mensal da sua network, sendo a sua network que irá ser banida por um período de meses... É, não dá para cumprir as paradas que os caras pedem, cara. Não dá, não dá. Simplesmente não tem condição, velho. Não tem condição. Tá, eu posso conversar com a Cristina, que é a que estava na casa lá. Aqui, pelo menos, é mais fácil de aumentar a amizade, né? Fora de casa é mais fácil porque não gasta tempo, enfim. É muito mais vantagem se aumentar a amizade em qualquer evento do que na casa. E eu não vou tentar contratar, porque quando eu tento contratar, buga a pessoa, cara. Eu não entendo. Eu não vou tentar contratar, ó. Eu já posso até tentar, por acaso, ó. Poderia tentar, quer ver? Eu vou tentar agora, só para vocês verem como buga essa merda. Não. Tem que esperar, acho que tem que esperar passar todas essas conversas aqui. Deixa eu cortar essas conversas. Ó, vou tentar contratar. Ó. Contratar. Ah, eles fazem um joguinho de mão ali, não sei o que. E não acontece nada. Acontece nada, velho. Incrível, não acontece nada. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que interessa. Bom, pessoal, eu enchi a barrinha aqui. Tem um bagulhinho em cima ali escrito, youtuber. Quando você vem no perfil, aqui aparece, ó. Você passa o mouse ali. Escreve ali, youtuber. Mas, não aconteceu nada. Não aumenta mais que isso, aparentemente. Vamos tirar as fotos. Vamos entrar ali na sala de cinema. E vamos tentar voltar para casa, ver se tem opções diferentes lá. Porque aqui não dá para fazer mais nada. Barrinha não sobe mais que aquilo. Não vou tentar contratar do jeito que está, porque eu acho que não vai dar esquema. Beleza. O cara é o mito. Subimos aí para o nível 29. Aumenta a posse de talento. Máximo de ideias e coisas para casa. Ok. Temos uma habilidade aqui, ó. O que é isso aqui? Easter Egg. Queima de estoque. Vamos no Easter Egg aqui só para completar. Beleza. Vamos entrar aqui na sala de cinema. Tentar bater um papo para finalizar ali. Mas, eu acho que nessa barrinha não dá para subir mais. Eu não sei. Está tudo muito esquisito, velho. Vamos sentar aqui, vai. Vamos sentar que vai começar o filme. Dá para conversar. A barrinha está no máximo. Não tem mais para onde aumentar. Vamos conversar com essa outra pessoa aqui. Normalmente, eu só uso clipes de vídeos que são realmente bons. Consegui pegar uma certa amizade com uma pessoa aqui, mas não vai adiantar nada também, né? Só faz aumentar a lista, na verdade, lá. Porque piora tudo. Beleza. Vamos embora. Vamos embora que não tem nada aqui. A menina deslanchou falar? Como assim, velho? Beleza. Pedido concluído. Foi o pedido da menina, né? No caso. Tá, aquele detonado do 8 de abril já está tudo engatilhado, né? Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Aqui é detonado, hein? Eu acho que já está detonado 3, se eu não me engano. Vou colocar número 4 aqui. Não faz diferença os títulos, pelo que eu já saquei aqui, mas vamos ver. Tá, o detonado é do jogo Latino Trailer Park. Que eu já promovi, que é o segundo vídeo aqui, o vídeo do meio. Não tem o que eu fazer. Estou esperando só agora. Deixa eu ver, cadê a menina? Acho que ela está bem lá embaixo. Cristina. Está aqui, ó. Tá, eu não posso fazer nada com ela, só contratar. Não posso nem convidar para cá. Vamos ver. Aquela supostamente contratada. Estou, não sei o que, estou realmente feliz, não sei o que, mas cadê a menina que não veio para cá? É um suposto contrato, mas não acontece nada, velho. E a barrinha volta. Olha isso que é pior. Ela é um youtuber, só que a barrinha volta a 30%. A 10%, aliás. E não acontece nada. Proposta de publicidade. Ah, tá. Agora saquei. Eu estou sem a network. Sem a network, eles não pedem views. É verdade, tem esse quesito aí. Sem a network, eles não pedem views. É aí que está o erro. Mas eu acho que de qualquer forma tem que ser eu para fazer. Eu acho que os caras não podem fazer. Primeiras impressões, vamos lá. E paga bem melhor também esses bagulhos aqui, né? Esqueci que eu tinha perdido o negócio do network. Eu vou fazer um teste. Eu estou fazendo esse e eu mando o cara fazer o outro pedido. Vamos ver se dá certo. Vai chegar as caixinhas aqui ainda. Vai chegar. Mas vamos editar isso aqui, que é o que interessa. Que já está no gatilho aqui. Vou botar de qualquer jeito, mano. Eu não vou ficar pensando muito, não. Essas aqui que não tem muito ponto, eu nem vou botar. Bora. Interesse horroroso, né? Horroroso. 11. Vamos lá. Tá. É primeiras impressões do jogo untuspable. Não faço ideia de como se pronuncia, mas enfim. Vamos ver ao caso. Primeiras impressões. O jogo é sempre o mais recente, né? Bom, dá para fazer as primeiras impressões na moral, hein? O jogo é novo ainda. Vamos ver. Aqui não pede views. É só fazer o vídeo. Se concluir o pedido, eu vou saber que os caras podem fazer os pedidos. Não precisa ser necessariamente o meu personagem, né? Bom trabalho, ó. Teve uma aqui que concluiu. Que foi a que eu fiz, né? Foi rápido para caramba também, mano. Tá. Fazendo detonado aqui. Estação 2, que é a menina, né? Não, o que eu fiz ainda está pegando views, na verdade. Mas só o fato de eu fazer, eu acho que já constou. É, porque ainda está pegando views, mano. Bem estranho, velho. Bem estranho. De novo, os caras vivem hackeando minha compra, né? Vou tentar fazer umas compras aqui. Vamos ver o que dá para pegar. Comprar as coisas para casa, que eu não explorei nada isso aqui ainda. Bastante coisa, hein, mano? Toca discos. Skate. Jardim Zen. Bratilheiro de CD, beleza. Disco vinil. Tem um monte de bugiganga aqui. Eu acho que não serve para nada essas coisas. Som estéreo. Bola de futebol. Não, é que já está cheio o carrinho já. Eu acho que não serve para nada isso aqui, mas enfim, né? Ventilador. Lixeira eu acho que eu já comprei na outra casa, né? Uma estátua de corredor, que louco. PC já indo para a vala, já. Potrói na mesa de café. Troféu, jogo de tabuleiro, Jumanjo. Tipo, fazendo a referência ao Jumanji, né? Convite para o cinema. Vou aceitar, cara. Quer conversar? Não. Vamos reparar isso aqui depois. Tá, vamos botar eles para... Não parem o vídeo, né? Vamos ver se vai dar certo. Se vai preencher os pedidos lá, né? Mesmo os vídeos que não dão certo, aqui a gente está perdendo pouca vida. É, pouco inscrito. Esse cara está no nível muito alto, cara. Esse cara está um mito mesmo, ó. 101, velho. Tá na hora de mudar essa roupa aí, mano. Tem que comprar umas roupas também, que está osso, né, velho? O cara está sem nada para usar. Esse salo é chato mesmo, hein, velho? Pô, esse jogo aqui é novo. É gameplay, mano. Tá, menina, estação dois sempre. Bom, pessoal, naquele mesmo esquema. Fui, voltei de cinema, enfim. Olha só. Vamos reparar isso aqui. Ai, 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 ai. Bom trabalho, vou falar com você novamente, ok, é o que eu falei, os caras podem fazer então os vídeos que aparecem ali de publicidade, não precisa ser necessariamente eu, é só quando é a network que eu não estou conseguindo fazer, tá dando sempre umas coisas estranhas aí. Olha só, as coisas que eu comprei ficam tudo em cima aqui, que negócio estranho. Não, tipo, vai indo para o cenário do jogo, né, de uma forma geral, vou fazer um upgrade aqui no PC, mano, em todos os PCs, velho, para tentar dar uma melhorada, é sempre bom melhorar, né, velho, esses bagulho que vem, essas notícias aqui, nem estou lendo mais, só estou aplicando qualquer coisa que é muito repetitivo, cara, gasta tempo lendo aquela parada ali, enfim, muito repetitivo, essas coisas aí, arranquei sua conta, não sei o que, ah, os caras falam que você faz vídeo só por dinheiro, não sei o que, tá, você é perto demais, essas notícias, então nem vale a pena ficar lendo toda hora. Tá, beleza, aqui já foi bastante gameplay, dá para fazer detonado, estação 2, deveria dar para vincular cada pessoa a uma estação, você não tem que ficar toda hora escolhendo, isso ajudaria bastante, velho, agilizaria muito, os caras estão em um nível muito alto, olha isso, toda hora nível 101, o cara está no top, por mais que o jogo não tenha tanto interesse às vezes, os caras estão no top, velho, é bom quando dois focam no mesmo jogo, porque, tipo, vai fazendo os dois ao mesmo tempo, então o jogo não está ainda tão velho e eles já estão explorando, ó, um já faz o detonado, é foda, é isso, ó, eles se trombarem aqui, por isso que eu tenho que focar mais em jogo de PC, isso é uma coisa que eu ainda estou falando, mas ainda não fiz, né, porque aí é esquema, porque aí cada um faz o seu, né, e eles não ficam se batendo, porque eles vão lá jogar o console e já está o outro jogando, enfim, fica nessa. Vamos tentar dar uma melhorada nesse PC aqui, que por sinal é o mais moderno, se eu não me engano, dos que eu tenho aqui, e melhorar os outros também, assim que as peças chegarem, ó, comprar tudo isso aqui, beleza, dinheirinho pesado aí, né, tem que investir, microfone, fone de ouvido e programa, tem também? Tem, faz tempo que eu não atualizo aqui, ó, graninha pesada, pode ficar abrindo um por um também, ó, ficar abrindo um por um os itens aqui, perde muito tempo com isso também, ó, o interesse desse detonado foi bem alto, ó, 80, velho, a grana dos vídeos está pagando tranquilamente as coisas aqui, está sobrando bastante dinheiro, estamos acumulando dinheiro, né, está bem tranquilo mesmo, esse cara, o que eu consigo fazer com ele? Eu consigo colaborar, fazer vídeo, fazer curso, ver perfil, é, eu tenho que botar para fazer vídeo, só para o cara não ficar parado, né, esse aqui já vai ser o terceiro detonado, na verdade, né, porque a menina vai fazer o segundo, então já é o terceiro, e depois, quando tiver quatro detonados, a gente mete a análise, né, esse é o caminho, o último PC, o terceiro estação aqui, está ficando bolado, hein, ó, está vindo tudo para cá, ó, agora que já foi tudo, menininha, está ligeira, está menos detonado, hein, velho, é, já acabou tudo, falei? Eu tenho que esperar eles pararem de mexer no PC para eu poder interagir, esse PC aqui dá, inclusive, tentar pegar mais jogo de PC, para daí não ficarem se batendo, a gente otimiza bastante o tempo com isso, porque eles ficam se batendo nos jogos de console ali, só dá para jogar em um lugar, né, o computador está ocupado, é que está upando, ele vai, ele vai upar o vídeo, né, ele está renderizando e vai upar, vamos bater um papo com isso aí, vamos lá, esse jogo aqui já está com três detonados, vamos para o quarto detonado então, não, o quarto detonado dele, na verdade, acho que já está sendo colocado, não conta que tem o quarto, porque ainda não está no ar, mas então já dá para fazer a análise, estação 1, vai lá, filhão, vai lá, tá, aqui também já conversei, não tem mais o que fazer, vamos dar uma olhada aqui, que dá para comprar para esse PC e comprar jogos também, por mais que eu gaste no PC, mano, a grana repõe rapidão, eu nem senti o gasto do dinheiro, na verdade, bom, primeiro, comprar jogos, esse terror é muito chato, velho, comprar jogos de PC, não tem muita coisa também não, só tem jogo meio antigo aqui, um ou outro aqui, eu acho que ainda consigo tirar alguma coisa, lembro que não seria tão novo, dá para tirar alguma coisa ali, e vamos atualizar esse PC aqui, que está bem antigão já, bem antigão, e vamos lá, A análise foi bem Geralmente vai bem, não é aquela pegada 4 gameplay, 4 detonado E análise E primeiras impressões no começo Se der pra fazer, primeiras impressões devem ficar complicado Por causa do tempo Demorou um pouquinho, os caras já começam a reclamar Bota o cara pra fazer vídeo Agora como é jogo de PC Eles não vão ficar se batendo Botar ele na estação 2 Não, na estação 3 que é mais fácil A 3 tá ocupada Não, não tá ocupada não Só que eu tenho que configurar A 3 pra ele, né Porque ele nunca mexeu Porque eu vou mexer na estação 1 lá Então é melhor que ele venha pra 3 aqui Eu tenho que comprar os equipamentos Pra estação 1, né Eu comprei pra estação 2 aqui Que vão chegar Por sinal vou deixar a menina mexer na estação 2 aqui Ó, botar ele na estação 2 As coisas ainda não chegaram, né Mas deixa ela aí Conforme for chegando A gente vai arrumando depois Tá chegando o PC aqui Que o outro já tava dando problema também Enquanto isso já vamos subir pra cá Pra mexer nesse outro PC Ó, conseguimos aqui Um dos objetivos Nível 30 Que beleza, hein Ó, tá chegando todas as coisas O mouse Ó, tô perdendo a mensagem ali Proposta de publicidade Vamos lá Tem que fazer um detonado do jogo Magic, não sei o que lá Bom, agora acho que já chegou tudo Se eu vou esperar eles terminarem aqui Pra eu já mandar Ah, não chegou tudo nada Pra eu já mandar alguém fazer esse detonado desse jogo É, chegou É o jogo que faltava no caso Vai ser o parceiro aqui Mandar ele fazer um detonado do jogo já Pra gente pegar esse dinheiro da publicidade aí, né Eu preciso terminar uns cursos também Que eu comecei, né Um curso que eu comecei, na verdade Bom, já que a menina tá aqui Mas só se ela mesmo fazer o vídeo, né Detonado desse jogo aqui Tá, esperar o cara sair do banheiro Enquanto isso vamos subir as escadas Vamos atualizar esse PC de cima aqui agora Tá, mandar o cara fazer esse joguinho de PC aqui Que eu peguei, né Deixar ele na estação 3 Já tá tudo arrumado também Beleza Agora vamos atualizar esse PC aqui Que é o único que tá antigo, né Ah, vamos pagar Eu nem sei o que é isso Vamos lá Vamos comprar as paradas aqui Vamos por sessão pra não ficar tudo misturado Esse PC aqui tem que tá bem atual no geral, né Esse é o primeiro PC que eu tive Então tudo tá adquirido aqui Que eu fui melhorando ele aos poucos, né Esse é aquele PC, né Na teoria, aquela estação que veio lá da casa É o primeiro de todas, né Que veio lá da casa dos pais, enfim Tá, vamos pegar aqui o microfone Fone de ouvido E o programa pra fechar, né Beleza, mano O cara morrendo de fome que tá já Tá, o detonado que a menina fez Tá pegando views ali, ó Detonado até o dia 28 de abril Tá, é esse aqui, né Eu acho que é esse aqui, sim Ou não Não, eu acho que é o que ainda vai entrar, na verdade É, é o que vai entrar ainda Aqui é muito vídeo, cara Confunde muito fácil Imagina quando tiver três pessoas, então Ou quatro pessoas, né É esse detonado aqui O interesse vai ser baixo, mas O que vale é a publicidade ali, né Cumpriu o pedido Tá chegando... Ah, é as peças do PC Beleza, vamos meter gameplay aqui Na estação dois Os três PC vão ficar igual agora, né Assim que chegar tudo as peças O cara boiando ali, né Tá, mais um gameplay Como eu falei, os dois caras fazendo ao mesmo tempo Vai mais rápido Apesar que o jogo é de PC Eu não sei se eles conseguem jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo Isso é uma coisa que vamos testar agora Pelo fato do jogo ser de PC Não precisa usar o mesmo PC, né Cada um pode ir pro seu PC, mas Eu não sei se eles conseguem jogar separado ou não Será que tá todo mundo subindo a escada? Por quê, velho? O jogo é de PC, cara Ah, não Aquele jogo não é de PC Aquele não é Tá certo Aquele é de portátil Vacilei, vacilei O de PC é os outros, na verdade Os anteriores, né Coloquei os dois pra fazer o mesmo gameplay, basicamente Vamos vacilei Mas de qualquer forma, eles são rápidos Não vai demorar muito, não Mas é uma coisa que dá pra testar também Comprar um jogo de PC E mandar os dois fazerem o mesmo jogo Cada um num PC diferente Pra ver se funciona Eu acho que deve funcionar Eu não testei ainda Depois eu tento fazer isso Ó, os três PC estão iguais agora, né Assim que eles acabarem essa Eu vou tentar fazer isso Cada um Fazer o vídeo do mesmo jogo Só que Com PCs diferentes Cadê a menina? O PC acabou de ser comprado Depois que o bagulho já tá querendo estralar ali Não, acho que foi outra coisa Começou a sair uma faísca ali Achei que já era o PC, já, mano Beleza, ó Ela já tá disponível Então eu vou pegar ela aqui Esse jogo aqui é do console É do portátil lá, né Esse é um jogo de PC, por exemplo A gente põe ela pra fazer um gameplay Na estação 2 Que é a estação que ela usa Ok E assim que o cara terminar A gente bota ele pra fazer o mesmo jogo Na estação 2 Na estação 1, aliás Vamos ver Ele tá aqui embaixo Ele tá editando aquele outro Que ele terminou, né Já acabou, por cima Beleza, agora a gente pega ele Pega este jogo aqui Que é de PC Gameplay Que no caso vai ser o gameplay 4 Que a menina tá fazendo o terceiro Bota ele na seção 1 Que agora vai tá mais foda, né Já tá tudo ajeitado Não precisa nem arrumar mais Gameplay 4 Tanto faz o título aqui Mas tô tentando organizar, né E vamos ver se vai funcionar O que é que a menina tá pensando aqui? Ela está jogando no PC, ó Engraçado Ela tá no PC e joga com o controle, né Não que não é uma coisa que é possível Eu, por exemplo, faço muito, mas Seria interessante ela jogar com o teclado ali Acho que ficaria um pouco mais próximo da realidade, né Não que não dê pra jogar no controle Como eu falei, ó E dá pra fazer, ó Você comprou um jogo de PC E dá pra, tipo, 4 pessoas jogar Isso é muito interessante, cara Isso é bem interessante, velho Então você não precisa ficar se matando Comprando jogo de console Eu vou tentar focar em jogo de PC Compro um jogo E aí eu consigo explorar o jogo muito mais rápido Porque um cara faz Primeiras impressões Outros dois já vão fazendo gameplay Depois mais dois já fazem gameplay Já mete detonado Explora muito rápido o jogo assim É uma pegada bem interessante Do que ficar fazendo jogo de console, né Até porque no PC o cara faz tudo num lugar só O cara não tem que ir até o PC Gravar, voltar pro PC E ir até o console gravar na sala aqui E depois descer lá pro outro andar Pra editar Já faz tudo num lugar só Ó Você perde bem menos tempo, cara É bem interessante essa ideia, velho Como eles conseguem jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo, né Você compra um jogo Você consegue explorar muito bem esse jogo, velho É bem interessante a ideia, mano Bem interessante mesmo Ó, que nem aqui, ó Os dois já fizeram gameplay Do jogo E aí já estão com quatro gameplay Dá pra meter cada um pra fazer um detonado Já vai pra dois Assim que acabar De novo, mais dois detonados Já explorou praticamente Aí já mete uma análise Pô, vai bem rápido assim, cara Um jeito de dar uma otimizada no tempo Bem interessante Ó, eles não precisam se movimentar também, né Porque ele vai estar na frente do PC E o cara aqui O cara tá Do lado do PC Você já vem nele aqui Já mete aqui detonado Vai ser o detonado 2 O PC já tá do lado dele, né Atrás dele ali Também não vai perder tempo Ó, já vem aqui Detonado 2 Já era, mano Pô, bem interessante a ideia Ó, a cadeira que eu comprei aqui Não dá pra interagir com os objetos também Pelo jeito Isso é meio pai, hein, cara Você não interage com os objetos que você compra Isso é bem pai Devia poder sentar ali Só pra, né Fazer uma graça Mas nem isso dá Pô, pessoal Então é isso aí Vou finalizar aqui o vídeo Espero que tenham gostado Não sei como contratar pessoas novas Mas vamos seguindo desse jeito aqui Esse esquema do PC, como eu falei Otimiza bastante o tempo É muito interessante E isso aí vai dar um boost bem legal aqui no canal Beleza? Se curtiu o joinha Na sequência eu volto com mais vídeos aí De Youtubers Live É isso aí E até mais A gente vai dar um boost bem legal aqui no canal